Música Giovani, boa tarde. Boa tarde. Qual o segredo do Atlético que consegue fazer gols em quantidade e também com a qualidade muito grande? Eu acho que os jogadores que estão hoje entrando em campo e aqueles que não estão jogando, né? São jogadores de muita qualidade. Então, eles não estão à toa aqui no Atlético, não caí do céu. Então, o nosso equipe tem uma equipe muito forte, de muita qualidade e a gente tem demonstrado isso nos jogos. Fico feliz, nossa equipe está podendo fazer gols e o mais importante ainda, ele está tomando poucos gols. Giovani, você já parou para pensar como em dois meses muita coisa pode mudar? Como mudou na sua vida, né? Daquele jogo que você entrou na final do Campeonato Mineiro, titularidade sendo aproveitada em todos os jogos de lá para cá. Primeiro gol no Brasileirão, quase que virou de cabeça para baixo a sua vida, né? Futebol é isso aí, né? As coisas acontecem muito rápido. Uma semana a sua vida está conturbada e na outra semana você é o mais feliz do mundo, né? E cabe a nós jogadores, estávamos preparados para quando tiver a oportunidade de saber aproveitar. E foi o que aconteceu comigo. Sempre estive muito tranquilo, sempre aproveitei treinar, trabalhar, porque eu sabia que as oportunidades iriam aparecer. Então, fico feliz de ter correspondido à altura. Agora, não posso acomodar, porque o Campeonato está apenas começando. Espero poder dar sequência e continuar ajudando os companheiros. Giovani, você é um cara que, pelos números, não finaliza muito. Mas quando finalizou, a gente viu ontem o golaço que você marcou. Falta chegar um pouco mais à frente para finalizar mais? Você está ajudando muito a marcação, por isso não apoia tanto assim na frente. Aponte finalizar mais vezes? Sim, ano passado eu já consegui finalizar bastante o campeonato. Fiz quatro gols. Fiz um gol contra o Inter, que foi muito parecido com esse que eu fiz ontem, contra a equipe do esporte. E é uma coisa que eu procuro me cobrar bastante. O Levi também cobra de mim bastante. O Matri, que é o auxiliar, pede para eu chutar mais o gol. Até do jogo contra o Inter nacional da semana passada, eu já me senti mais à vontade para fazer isso. Tive algumas chances de bater para o gol ali. E com certeza, com os jogos que a gente está tendo, vou ganhando mais confiança. E cada vez mais me sentindo à vontade para chutar para o gol. Então, o que eu posso dizer é que vou procurar fazer mais isso, porque é um dos meus pontos fortes. E espero poder ser feliz e continuar ajudando o Atlético. Giovanni, o fato de ter feito o primeiro gol no campeonato, um golaço, no Mineirão, lotado, perto do torcedor, se viu para te aproximar ainda mais dele? Aqueles que ainda estavam um pouco desconfiados com você, você acha que agora estão ficando mais seduzidos, digamos assim? Sim, eu acho que não poderia ser em outro momento. Ontem, realmente, o Mineirão estava um espetáculo, estava muito lindo. A torcida compareceu, nos apoiou. E eu fico feliz de ter esse reconhecimento. Na minha saída ali, eu fui aplaudido pelos torcedores. E é isso que a gente busca. Todo jogador sonha em ter um reconhecimento da torcida, porque é a torcida que nos move, é a torcida que nos apoia e que nos faz levantar cedo, todos os dias para a gente trabalhar. Então, o que eu posso falar para a torcida é que toda vez que eu entro em campo, eu entro para dar o meu máximo e ajudar meus companheiros. Então, eu fico muito feliz de ontem ter feito esse belo gol e ter ajudado meus companheiros e a torcida ter ido embora para casa feliz. Luan, o Luan está treinando aí. O Levi falou ontem que ele deve voltar. O Marcos Rocha ainda volta contra o Corinthians, mas focando um pouco mais no Luan, que deve já ter, pelo menos para o banco nessa partida, contra a ponte. Qual é a importância de ter um jogador como o Luan voltando e pensando em titularidade, quem você pensa que pode ficar mais pressionado com essa volta do Luan? Cara, eu suspeito por falar do Luan, que o Luan é uma peça do nosso time fundamental. Ele que tem um gás impressionante, ele chega lá na frente para finalizar, consegue desarmar a equipe adversária. E eu estava metendo uma pressão nele ali no DM, todo dia eu dava uma passada ali, conversava com ele, falava que eu não sei o que estava pressionando dele. A gente sente muita falta. Então, eu fico muito feliz pelo retorno. espero que ele possa estar preparado o mais rápido possível, porque é um jogador que faz a diferença, que a torcida gosta, e não é à toa ele fez por onde. Então, eu acho que a volta dele vai ser muito bem-vinda. E isso é uma dor de cabeça para o professor Levi, né? Vamos ver o que ele vai preferir fazer. Mas eu tenho certeza que se o Luan for entrar ou não, nossa equipe está muito preparada, e esperamos continuar a fazer grandes jogos. Giovanni, os três, quatro primeiros meses, você só treinava, você não atuava. Depois você passou a ser o jogador reserva mais acionado pelo Levi, assumiu a titularidade, uma dificuldade no começo, até por ter ficado quatro meses parado, mas o Levi sempre te manteve no time. E é uma característica do Levi, mexer pouco, dar sequência na equipe. Quanto isso foi importante para você? Se hoje eu estou vivendo esse momento aqui no Atlético, devo muito ao professor Levi. Ele sempre me viu com bons olhos, né? Sempre conversou comigo, até mesmo quando eu não tinha a situação resolvida aqui no Atlético. Então, devo muita coisa a ele. E fico feliz de estar podendo corresponder nos jogos, né? Espero que eu possa ajudar ele mais vezes, e que ele continue com essa confiança em mim, porque eu sei da minha qualidade, sei do meu potencial, e sinto que eu posso ajudar ainda mais o Atlético e os meus companheiros. Giovanni, o Atlético, além de ser muito forte jogando em casa, neste brasileiro tem o melhor aproveitamento jogando fora de casa. E agora sai para duas partidas. O que tem sido fundamental para buscar essas vitórias fora e a importância desses dois jogos também, além de pontuar para seguir ali líder isolado? Eu acho que o comprometimento de todos os jogadores nos jogos dentro e fora de casa, a gente entra só com o intuito de jogar para frente, de buscar o gol adversário. E isso tem feito nossa equipe bastante forte, né? Então, acho que a gente não pode perder isso. Temos que entrar em campo sempre com o objetivo de vencer, porque é um campeonato muito difícil e nós conseguimos alcançar ali a liderança. E o mais difícil é se manter, né? Então, temos mais um jogo aí diante da equipe da Ponte Preta, uma equipe muito forte jogando em casa. Então, vai ser mais um teste aí para nós. Tenho certeza que a nossa equipe está preparada e vamos com tudo para que a gente possa fazer um grande jogo. Na semana passada, nós conhecemos aí o seu pequeno, o seu filho. Eu queria saber qual foi a reação dele ao ver o gol do papai e como que foi para você estar mostrando um gol tão bonito para ele. A verdade é que eu já estava na pressão, né? A gente brinca lá em casa, eu e ele, a minha esposa. Eu procuro assistir todos os jogos da Série B, Série C, quando estou fazendo nada. E quando sai o gol, ele está do meu lado e ele fala o gol do papai. Eu falo, não, filho, ainda não foi do papai, mas vai sair. Então, ontem foi uma noite muito especial. Fiquei muito feliz de ter feito o gol. Cheguei em casa e já estava dormindo. Mas hoje de manhã cedo, peguei o celular, mostrei o vídeo para ele. E foi aquela sensação inesquecível, né? Ver seu filho ali falando com aquela alegria nos olhos. Então, com certeza, é uma benção que Deus colocou na minha vida. Eu fico muito feliz de estar podendo dar esse orgulho para ele. Espero poder ser um bom pai e ser um exemplo de vida para ele. É claro que a frase deve ter sido curta, mas qual foi a frase que ele falou quando viu o seu gol? Gol do papai. Eu tenho até o vídeo, eu vou acabar postando para vocês verem aí. Então, eu quero dedicar esse gol para o Vitória, que é uma pessoa que chegou na minha vida para me abençoar. E como eu falei há pouco tempo, eu quero muito ser um excelente pai, né? Porque não é fácil de colocar uma criança no mundo, são muitas responsabilidades. Espero poder continuar fazendo belos gols e dando orgulho para ele. Giovanni, para vencer fora de casa, a diferença é que o Atlético, quando ele está longe de Belo Horizonte, ele atua praticamente da mesma forma, encarando os adversários de igual para igual, ao contrário de em outros tempos? É, esse é o nosso objetivo, né? Creio que até fora de casa as oportunidades apareçam mais, pelo fato da outra equipe ter que sair para buscar o resultado. E a nossa equipe tem um contra-ataque muito rápido. Então, nós temos que saber aproveitar isso. Temos uma equipe muito rápida. Esperamos, diante da Ponte Preta, fazer mais um bom jogo e conquistar mais uma vitória e dar sequência no nosso caminhado. Galo, Galo!